e é isso aí Wizard Faflir versus Legara Genesis esse eu tava muito curioso para gente ver tá bom é eu tô começando com o Legara Genesis no modo com giro para direita depois a gente vai colocar ele pro giro para a esquerda tá bom com giro para a esquerda eu tava muito curioso para ver esses dois na arena velho sério na moral tava mesmo e olha o motor em ação olha o assist em ação Ok se eu acho que vocês não perceberam mas eu tô jogando com a luz apagada aqui tá eu vou acender eu acho que fica melhor assim né dá para gente ver melhor o LED dele e vamos jogar primeiramente o nosso amigo regalha Genesis primeiro bem na moralzinho vocês vão ver o motor acendendo ali e eu vou jogar o Wizard Faflir logo em seguida e olha o motor entrando em ação é isso aí queria ver esses dois se batendo muito mesmo cara que louco acertar aqui opa mano tá tipo meio que dando um empate né elas por elas né e vamos ver se ele vai dar um o Wizard Zero nele e olha deu é o seguinte muitas vezes acontece de quando você lança o regalha Genesis e é o layer solta e simplesmente só fica o drive rodando tá mano é isso que acontece vamos mudar um Wizard Zero aqui o Wizard vamos usar o Wizard Zero aqui para ver como é que fica cara não vai funcionar tá bom ou não não funcionou mesmo nossa vamos de novo vamos colocar ele aqui bonitinho deixa eu ajeitar aqui vamos jogar mais forte um pouquinho cara não vai dar ah deu não tem que ter ponta né mano sim tipo a galera não tem ponta no layer não adianta tentar fazer né mano Wizard Zero não funciona que loucura cara cara não vamos ter boa aqui não vamos ter boa aí cara não vamos ter boa aí Olha. Olha o motor, mano. Muito legal quando a gente tem a criação. Opa, tivemos o primeiro Burst. Misturado com Overfinish. Que beleza. É assim que a gente gosta, mano. Um... Joguei bem devagarzinho, mano. Os dois. Ah, mano. Que da hora, velho. Nossa, é muito da hora esses caras, velho. E aí, Manolo. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço. Fique em paz. Valeu. Falou. Boa. Tchau.